Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre o artista plástico Alamedo Volpe. Ele nasceu na Itália e sua família veio para o Brasil quando ele tinha mais ou menos um ano e meio. Seu trabalho passou por diversas fases. Ele começou trabalhando inicialmente com obras figurativas. Ele pintava retratos e paisagens. Ele tinha um estilo, assim, mais clássico. Sua pintura desenvolveu-se em direção ao domínio da cor. No passar do tempo, as suas obras foram sendo simplificadas, as formas foram ficando mais simples. Interessado no folclore e na cultura popular, o tema das bandeirinhas foi produzido pelo artista em uma série de obras. Ele deixou de pintar a óleo e começou a usar a têmpera, que é uma tinta à base de ovos e pigmentos naturais, terra colorida. Então, é isso aí. Vou aproveitar que estamos em junho, em as festas juninas, e vou sugerir que façamos um trabalho utilizando as bandeirinhas de Volpe. Hoje, nós vamos trabalhar com as bandeirinhas de Volpe. Então, nós vamos utilizar um material que é bem simples e, provavelmente, vocês tenham em casa. Nós vamos utilizar encartes e revistas, utilizar essas folhas que são bem lisinhas, bem coloridas. Então, a princípio é o seguinte, nós vamos recortar retângulos da parte bem coloridinha da revista. E, esse retângulo aqui, a gente dobra ele ao meio, tá? E a gente vai fazer um pequeno corte, a partir dessa parte aqui aberta. Então, a gente faz um cortezinho na diagonal, assim, ó, e a gente consegue, com isso, fazer uma bandeirinha. Então, ó, já fiz outras aqui, ó, as bandeirinhas coloridas, né? Uma cor bem forte. Agora, a outra dica é a seguinte, partindo aí da bandeirinha, a gente pega a folha, dobra no meio, ó, dobra no meio, pega a bandeirinha, coloca aqui no meio, dobra, tá? E a gente recorta aqui em volta, fazendo uma nova bandeirinha. Para que fazer isso? Eu vou conseguir, com isso, fazer isso aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, eu cortei a bandeirinha aqui do meio, ó, tá? E vou ter dois modelos aqui para trabalhar a bandeirinha. Então, vamos fazer o trabalho agora. Então, a parte colorida eu deixo para cima, Eu vou apoiar e, utilizando a palha de aço, eu vou esfregar a revista, né? Vou esfregar e jogar a tinta da página para o papel. Então, aqui eu tenho a minha folha de revista que eu já recortei, ó. Tá vendo? Eu recortei, como que eu fiz isso? Eu tinha dobrado a folha, dobrei a folha, coloquei o molde por cima e recortei em volta, né? Eu fiz isso aqui, ó. Peguei uma folha dobrada, coloquei o molde e recortei em volta, tá? Então, eu consegui aqui uma bandeirinha e fiz bem no meio. Por que no meio? Eu vou começar, então, por essa aqui, ó. Por que no meio? Eu tenho que ter uma margem para fazer esse trabalho. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou esfregar, jogando a tinta da revista colorida para dentro do papel. Vou apoiar bem, ó. Eu vou jogar essa tinta colorida aqui para dentro do papel, tá? A página, quanto mais colorida, o trabalho fica mais bonito. Então, ó. Esse aqui foi o primeiro trabalho. Olha só que bacana. E agora eu vou fazer o inverso. eu vou de dentro da figura para fora. Vou fazer o inverso agora. Aí a gente puxa essa pigmentação da revista de dentro para fora, tá? Quanto mais colorido, mais bacana vai ficar o trabalho, mais bonito, tá? Então, ó. Tira a imagem. Então, olhem como ficou legal. Essa aí foi mais uma sugestão, né? De atividade. Então, nós fizemos as bandeirinhas, né? Uma negativa e outra positiva, utilizando aí recorte de revistas. Tá? e puxamos o pigmento do meio da imagem para fora. E, no inverso, ó. A gente utilizou a folha vazada, né? A folha vazada e puxamos o pigmento da folha para o centro da imagem. Então, é isso aí. O trabalho ficou bem bacana. E vocês podem fazer várias combinações, né? Várias combinações com as bandeirinhas de boca. Tá bom? Então, fica a dica. Boa semana para vocês. Boa semana para vocês.